E aí, meus queridos e minhas queridas, minha amada galera do AllBlue? Tô impactado com esse capítulo. A gente fez uns esquentas essa semana, né? Teve o nosso vídeo de previsões. Será que a galera acertou alguma coisa? Tem muitas vezes que sim, hein? E também tivemos um vídeo de respostas aqui no YouTube falando sobre os de O Século Perdido. Tivemos umas ideias novas que eu nunca vi em lugar nenhum, hein? Recomendo muito esses vídeos de esquenta, nesse climinha de final de semana, né? De mangás e principalmente de One Piece. Lembra que hoje tem live às 20h lá na Twitch pra gente debater mais e mais. Esse e outros capítulos é a nossa sexta Shonen. E outra coisa, as matrículas estão abertas para o Nihon Go, mas é por tempo limitado. Pra quem não conhece, o Nihon Go é o curso de japonês de ninguém mais, ninguém menos que o Ricardo Cruz. Ele que é da banda Jump Project. Aquela banda que também estão lá. Hironobu Kageyama, Hiroshi Kitadani. Olha onde o cara chegou por conta do japonês. E ele te ensina a língua japonesa através de mangás e animes e outros elementos, outras mídias da cultura pop. Agora só vai até o dia 18. Tem muita gente que deixa pro final e esquece. Então, garante logo o teu. Beleza? O link tá aí na descrição. E vamos ao capítulo 1013 de One Piece. Capítulo 1013. Anarquia na BM. A Big Man? Vocês falaram que ia ter muito Big Man? Anarquia na BM. Essa capinha. Agora que eu notei que o tubarão... O tubarão tá com três espadas, velho. Muito legal. Pedido de capa. Sandy pensa em maneiras de cozinhar um tubarão que se parece com Zora. Pedido feito por Abby. Ah, no título... Referente à música do Sex Pistols chamada Anarchy in the UK. Nossa, eu escutei muito isso na minha adolescência. Mas muito. Eu era muito fã de Sex Pistols. É tipo... Todo adolescente gosta de rock, né? Rock and roll. É a fase do rock and roll. Eu tive uma fase punk depois do rock and roll. Até que essa fase virou... Eclético, né? Gostar de tudo. Tem muita coisa boa. Até em pagode. Tem coisa boa. O clímax da luta entre a pior geração e o Zion Cole. Volume 99 à venda. Sexta, dia 4 de junho. Daqui a uns 20 dias, né? Daqui a uns 20 dias chega aí. O volume 99. Eu tô curioso pela capa, véi. Então, vamos lá, né? Eita. Outro ângulo de como terminou o último capítulo. E uma nota do editor. A batalha fica mais caótica. Ei, Nami! O que você tá fazendo? Temos que sair daqui. Ela não vai ficar parada por muito tempo. E a Big Mom tá bem aí. Não temos a menor chance. Eita, uma aguenta firme. Nami. Ela tá mal. Correr não vai resolver nada. Eles não vão desistir até que nos tenham caçado. Eu não me importo com isso. Tudo que me importa é colocar aquela mulher no lugar dela. Caralho. Olha a Big Mom. Otama! Você está bem? E a Nami girando o clima táctil. A Ute levantando. Então você finalmente se decidiu, hein? Ha ha! Ela pensa que girando esse pequeno bastão vai ajudar? O Ute Samaya facilmente superior a você, sua líder de torcida. Pior que parece, né? Ela me balançando o clima táctil, né? Tem aquela coisa de líder de torcida que tem um bastãozinho. Mas aí não subestima não que vem do bastão, hein? Eita, pô. Eu já vi a Ute sumindo aqui, ó. Tornado o tempo! Olha os colchão de Nami. Ela manda um golpe e a Ute já sumiu, véi. E pegou nos restolhos, né? Ah! Os Minion lá sofrendo. Ai, meu Deus. Você percebeu que não há meio de escapar do meu controle, certo? Agora eu posso finalmente afundar o seu crânio. Nome! Napoleão! Sim, mama! Prometeus! Sim, mama! Era! Sim, mama! Fusão! O quê? Carro! Meu irmão! Peraí! A Era fez... Nossa, véi! Isso aí é o... Pô, não teve Black Clover essa semana, mas o Oda homenageou, né? Oda homenageou. Que tem o negócio das runas e dos arranjos. Tá parecendo isso, véi. O método mana do Reino de Heart, né? Carai, véi. É uma mandala aqui com... Era... Já ia falar Zeus. Era, Prometeus e... Cara, ela espetou, véi. Véi, velho. Mesa! Aham! Acabou! Está morta, Ult! Rugido de canhão de luz. Uma arma de micro-ondas. Suprema usada na série do Godzilla. Eu pensei micro-ondas. O aparelho de esquentar comida. Mas é as micro-ondas, né? Carai, véi. Acabou! Ó! Ult já era. Que nem Page One. Fui ousado e falei que o Page One não levantava. Ele não levantou no 1.012. Ult também não levanta, não, véi. Levanta mais, não. Car... Que diabos! Mais um golpe que pega nos Minions, né? Carai. Nós conseguimos, mamá? Um ataque combinado? Que bonitinho a era, véi. Agora que eu me liguei que mostrou a era, véi. Ela estava tão distraídão. Ela apareceu aí, ó. Que bonitinha, véi. Carai. Ela de batonzinha. Que a gente já tinha mostrado um pouquinho dela, né? Nossa, ela tem um cabelinho cobrindo o olho. Será que a Big Man, sei lá, pegou da Reju? Não sei, né? E tem uns smiles aí, né? Tem uma galera ainda pra ser convertida pela Otamá. Esse papel da Otamá distribuir os kibidangos, eu acho que já foi. Acabou. Acho que ela não pode mais. Então agora é papel de Dai Fugou, o smile de escorpião. Speed também. A smile de cavalo. Mas e aí, uma hora o estoque acaba, né? Olha aí, ó. É o que recebe por colocar suas mãos na Otamá. Que diabos? Nós não deveríamos ser aliados? É, galera. É Big Man, véi. Por isso que é anarquia, né? Carai. Isso foi loucura. Mas pelo menos estamos seguros agora. Nami, vamos sair daqui. Sim. Como a Tio. Oh, ela ficou bem ferida, Otamá, pô. Desculpa, Otamá, nós não podemos fazer nada sobre isso agora. Nós voltaremos mais tarde por ele. Zeus? Ué, pensando bem, quem era aquela outra nuvem de trovão? Nome que nem eu, tá ligado? A Era deu um baita golpe ali em conjunto e eu... Beleza. Eu tava mais ligado no nome da Era. Olha aí, ó. Nós fazemos um grande time, não é? Não tinha como aquele cabeça de vento do Zeus fazer aquilo. Você e eu temos uma química melhor, não é, Era? Oh, o Zeus vai ficar sentido, véi. Ele olhando no cantinho. Não fique com a ideia errada, seus tolinhos. Eu estava somente obedecendo a Mama. Mama criou você porque eu pedi a ela uma namorada. Você sabia? Não, obrigada. O quê? Velho, como assim? Um romance? Uma história de amor já melhor do que Crepúsculo. Caralho. Prometeus? Napoléon? Mama? Quem é essa? Ah, gente, eu não aguento. Enfim, estamos bem juntos. Isso é verdade. Tenho certeza que nós três vamos nos dar bem. Quem? Nome? Ah, não, gente. Ah, não. Nome? E ele? A música dos erros. Caralho, véi. Ora, ora, ora! Se não é o Zeus! Ah, Mama! Desculpa pelo atraso. Eu acho que nós temos um novo acréscimo. Agora há quatro de nós. Seremos imparáveis. Não, Zeus! Seus serviços não serão mais requisitados. Mama quase morreu mais cedo e você não fez nada. Você sempre é um fardo pra nós. Nós estamos melhores sem você. Hera! Vá em frente e devore o Zeus. Você crescerá mais forte assim que consumir sua alma. Com prazer, Mama. Mama, o que você tá falando? Então, Zeus Senpai, obrigada pela refeição. Ah, para com isso! Mama, por favor, pare-a! Desculpe-me por meus erros grosseiros. Se você não me quer, eu posso ir embora. Eu nunca mais aparecerei perto de você de novo. Só, por favor, não me mate! Bichinho, véi. E a Nome ignorou, né? Porque ela foi atacada por ele. Você espera que eu deixe você ir com uma parte da minha alma? Se você está realmente arrependido, abrace seu novo papel como alimento da era. Ah, Mama, por favor, tenha piedade! Você entende certo, Otama? Hein? Ai, caralho! Nossa, o Sop saindo de fininho ali, velho! Não, não, não! Ai, caralho, velho! Opa, opa! Oh, Big Mom! Ah! Preciso te tirar do perigo, Otama! Ah, Otama! Fique bem aí! Esses dois são membros dos terríveis Mugiwara! Olha aí, Olincham, por favor, pare! Ah, não, é Otama, né? Que está gritando. Olincham, por favor, pare! Eles são meus amigos! Estamos fritos! Zeus! Será que ele pode dar um golpe, né? Não Zeus, né? A Nome! Nesses 48 do segundo tempo, bota ele no ClimaTact e manda um golpe que ela deu lá no Chateau Roliquei, que é o Na Floresta da Sedução, não lembro agora. Nome! Me desculpe por ter tentado te matar antes! Me perdoe, Nome, mas você tem que morrer! O quê? Realmente, eu nem lembrava o quão agressivo foi. E Zeus atacou a Nome, né? Eu tinha medo de desafiar a Mama! Eu traí sua gentileza, porque eu estava ocupado me preocupando com a minha vida! O que eu fiz foi patético e covarde! Tanto faz! Não temos mais nada um com o outro! Eu sei! Agora é minha vez de ser descartado! Eu estou sozinho! Mas se esse é o fim, eu não quero morrer sendo odiado por todos! Eu entenderei se não puder me perdoar, mas por favor, me observe! Esse será meu primeiro e último ato de desobediência! O mínimo que eu posso fazer é me desculpar pelo que eu fiz! Nome, por favor, fuja! Eu darei a minha vida! Zeus! Olha o que o Oda faz a gente sentir por uma nuvem de boné! É uma nuvem de boné! Caralho, velho! Não deu nem para o cheiro, velho! Agarra! Ai, minha energia! Ai, morreu Zeus! Eu não acredito que o Zeus morreu, velho! O quê? Ela está roubando a minha alma! Não, espera aí! Uma parte se foi, mas está... Cara, será que ela já está sugando vida e o Zeus pode sobreviver pouquinho? Acho que mesmo se ele sobreviver a isso, ele pode viver pouquinho! Você é mesmo, cabeça de vento! Olha aí, ó! Bom, fique com a sua parte! Era! Delícia! Lascou! Black Balls de presente de despedida! Coma tudo e fuja, Zeus! A Nami não quer os Zeus, velho! Isso é impressionante! Desculpa! Minha alma está muito machucada, então eu não acho que vou conseguir comer minha refeição favorita! Hora de comer! Obrigado, Zeus-senpai! Cacete de agulha! Acabou o Zeus, velho! A Era bocanhou ele todo! E ela que está comendo as bolas... As bolas da Nami, elasca! As Thunder Balls, né? As Black Balls! Olha aí! Estou cheia de força agora! Ele foi comido! Uzo... Uzo-chatican? O Namichan? Temos que fugir! Utama! Depressa! Véi, a Otama aguentou uma porrada da Ult! Parece legítimo! Por que está fugindo de mim, Otama? Odeio quando as pessoas me abandonam! Caralho! Agora eu vou ter que te matar também! Caralho! Ai, meu Deus! Dá! Que de porra! 48 do segundo tempo, filha da mãe! Meu irmão! Segurou a Big Man! Punk Gibson! Cacete! A Big Man ia matar a Otama, porra! Eu preocupado com a Otama! A Namil Sop também! O quê? A Big Man foi! Ela já levantou, se chacoalhando! Kid! Caiam fora, chapéus de palha! Ela é a minha presa! Capital Kid! Caralho! A Namil Sop comemorando, véi! Meu irmão! Que legal que o Kid chegou, véi! E o LOL está indo para aí também! Eu acho que eles podem fazer uma boa dupla contra a Big Man! Eu não acho que, tipo, o Rufy sozinho contra o Kaido! Pá! Beleza! O Rufy entendeu algo, né? O Zoro disse, o Rufy ganha! Sanji também, confia! Agora, para o caso de Kid e LOL, só se eles também entenderem o que o Rufy entendeu! E eu acho que não vão! Então, tipo, tem que ser uma dupla contra a Big Man! Não pode palavrão no YouTube! Quando esse vídeo for... Meu, o quê? Que página é essa? Não, não! Meu Deus! Tem mais? Eu nem li essa! Mas... Acabou o capítulo! Pera aí, meu irmão! O que você é? 14 de maio não é 1º de abril, não! Gente! Deixa eu falar um negócio pra vocês! Carai! Gente! Quando eu pego uma página dupla... Sabendo que o Aldo já manda spoiler numa página dupla... Porque é spoiler em questão da ordem de leitura! Se você pega uma página dessa, você começa! Topo do domo! Caidou andando! Depois você tem que ver o Rufy caindo! É só depois! Só que o Aldo manda numa página dupla! Então, quando vem uma página dupla, eu sempre tento fazer tipo... Deixa eu tentar simular pra vocês aqui... Vocês estão me vendo, né? Eu tô olhando pra página! Eu fico assim, ó! Pra nem... Pra nem a minha visão periférica conseguir ver! Pra minha visão periférica ficar borrada! Mas aqui eu já me deparei com isso, velho! Tá, o que que aconteceu, meu irmão? Peraí, eu vou beber uma água aqui pra ler essa página! Peraí! Topo do domo! Eu sabia que terminaria assim! Você conseguiu uma nova arma e ficou se achando! Humanos sempre se agarram à esperança! Eles não sabem como largá-la! E isso pode ser fatal! Já faz um bom tempo que não fico empolgado, mas cometi um erro! Eu deveria ter cortado a sua cabeça e proclamado a minha vitória! Se eu não provar pra eles, a fé deles em você nunca vai acabar! Não é mesmo? Vocês sabem que essa parte final do vídeo, por outro ângulo, e o comecinho também, eu gravo um pouco depois da live na Twitch e eu ainda tô impactado! Gente, vem comigo hoje, na Twitch, às 8 horas, pra gente discutir mais esse capítulo! Beleza? E outra coisa, vai lá na Viewer também, a fase Alpha acabou hoje, e lá estão disponíveis os vídeos exclusivos, todos eles! Tem a série de One Piece do World Building, explicando o funcionamento do mundo, as facções, piratas, marinha, governo mundial, revolucionários, e ainda uma análise sobre isso tudo! E também, eu tive a oportunidade de falar sobre outros mangás lá! A gente teve vídeo de iShield21, tivemos vídeo de Fruits Basket e de Yu Yu Hakusho! Então, vamos lá na Viewer, e até hoje, na Twitch, às 8 da noite!